Do Bruno Michel, expectativa é falta para o Botafogo. Autorizado, uma pancada! Tá lá! Gol! É do Pantera! É gol do Botafogo! Vou confirmar quem fez o gol, mas foi uma pancada de longe. Bruno Michel. Toca Bruno! Na frente. Ele recebe. Escapou da marcação. Bruno Michel soltou um chute! E o goleiro põe lá o Mauro! Olha os quatro jogadores puxando o contra-galpe para o Pantera. O Bruno Michel já pede aqui na área. Prepara a jogada. Vai tocar. Por cima da meta bate na rede! O goleiro adiantado, o Mauro. São postos no Brasil-continente. Tá pancado! O goleiro espalma o David! Gustavo autorizado, uma pancada! O goleiro fez uma grande defesa! Vocês vão observar agora nesse lance. O Xuxa bateu o escanteio. Voltou. Ah, foi? Bateu no braço dele. Bateu no braço. Gustavo Xuxa na bola. Ele é a bola e o gol! Tá lá! Gol do Pantera! É gol do Botafogo! De virada! De novo o Gustavo Xuxa! Já pede na área o João Diogo. O Felipe chegou ali no fundo. O João! Tá lá! Gol! Luqueta 17! Marca o terceiro gol o Botafogo no momento de instabilidade do Campinense. Tá aí uma cena na área, o cruzamento, o toque de cabeça! Sensacional, David! Tá valendo ainda, mas que defesa espetacular do goleiro do Botafogo! É o dono do time, nas bolas paradas. Dione, levantamento foi feito, subiu de cabeça. O toque! De novo o David! David de novo!